Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, Andrei Ascar, diretamente de mais um CP Responde, hoje de número 72. E aí, beleza? Como é que você está no dia de hoje, nessa segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024? Como andam os treinos? Treinou bem? E na sua cidade? Caiu uma aguinha já pra aliviar todo esse calor e secura que tá no Brasil inteiro? Como você tá? De onde você fala? Vamos nessa, então? Trocar uma ideia, bater um papo sobre o mundo da corrida, sobre o treinamento, sobre a vida, sobre essa ferramenta que é a corrida pra tornar a nossa vida melhor. Vamos bater esse papo aí. Chegue mais e vamos nessa. Bom, uma das paradas que eu tava pensando nesse final de semana, essa semana que passou desde o nosso último bate-papo, além de que o fogão segue líder... Brincadeira. Olá, Leonardo, lá da Bahia. Olá, Márcia, de Brasília. Bom, houve agora o fechamento. Semana passada foi a inscrição pra Boston Marathon, né? A maratona de Boston pro ano que vem. Foram abertas as inscrições pras pessoas poderem solicitar, pedir. Será que eu posso correr a prova dessa maratona aí? Essa maratona com mais de 100 anos? A maratona de Boston, se vocês não sabem, é uma das primeiras maratonas do mundo. Prova, assim, sequencial e tudo mais. Já tem mais de 100 edições. E essa prova, como tem uma alta demanda aí, a cidade, o percurso em si, tem uma pouca capacidade de suportar muitas pessoas, para dar um amor, um bom aconchego. Então, ela tem um limite de participantes, né? Não pode abrir 40 mil, 50 mil inscrições. Houveram 36 mil solicitações pra essa prova. Se eu não me engano, são só 30 mil atletas que vão correr dessa prova. E por isso, criam-se índices para isso. Só os atletas mais rápidos, dentro dessa inscrição, têm a possibilidade de poder ir lá e pagar, gastar seus 250 dólares na inscrição dessa prova. Maratona de Boston, desde o ano passado, ela vem descendo o sarrafo. O que seria o descer o sarrafo? Para cada categoria de idade e sexo, tem, digamos, os parâmetros mínimos para você poder se qualificar para fazer essa prova. Agora, a categoria 40, 45, masculina, que é a minha, está num ritmo de 3 horas e 5. Se você tem uma maratona, correu já uma maratona para cima de 3 e 5, você não pode qualificar, você não está qualificado para correr essa maratona, para poder se inscrever. E por vezes, você correndo a 3 e 4, sendo que o corte seria 3 e 5, você também não vai, porque se tiver um maior número de pessoas correndo a 3 e 3, 3 e 2 ali na sua faixa etária, você pode ficar de fora. E assim, para o próximo ano, esses parâmetros vão baixando e ficando cada vez mais difíceis os tempos, vão cada vez mais exigindo as pessoas mais treinadas para poder fazer essa prova. Mas também tem outra maneira de ir, você deve ter percebido que nem todo mundo é rapidão na prova. Mas para isso, você pode se tornar um donador da prova, você pode doar uma grana para uma instituição de caridade, aí você ganha uma inscrição, qualquer coisa ali, qualquer 10 mil dólares, acho que eles estão aceitando para uma inscrição. Ou então você pode contratar com uma agência de viagem, que aí você já compra o pacote, tem esses acordos entre a prova e a agência de viagem, que aí você vai lá e acaba pagando, ao invés de 250 dólares, seria inscrição, você vai pagar uns mil dólares no pacote de inscrição, 1.500, dependendo do pacote no qual você vai fazer. É, são provas caras. Mas, é, cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua cabeça, eu mesmo, eu coloquei meu nome lá para correr na maratona. Ainda não sei se com o meu tempo de 3 horas na SP City eu vou me qualificar, mas acredito que seja possível. Mas antes de pensar nessa qualificação, se eu vou ou não vou, sábado que vem eu tenho uma provinha lá na meia do sol, em Natal, que vai ser muito maneiro, e por falar em maratona, que eu acho que dificilmente você vai conseguir índice ir para Boston, só os caras mesmo, casca grossa. Vai ter a maratona de Salvador também, nesse domingo, maratona agora falando de 42km mesmo, beleza? Ó, lembre-se, São Silvestre não é maratona, tá? Não tem 42km. Lá vai ter a maratona que o Corrida Perfeita também vai estar presente, a galera do Corrida Perfeita vai ter uma grande festa lá no pós-prova. Eu, infelizmente, não posso estar nas duas provas ao mesmo tempo, mas vou estar lá em Natal correndo os 21km no domingo e no sabadão vou estar correndo os 5km lá, recebendo a galera lá na grande expo que tem na meia do sol, que vai ser lá no estádio da Arena das Dunas. Se você estiver em Natal, se você estiver lá na meia do sol, aparece lá. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, falar sobre corrida, beleza? Lembrando que hoje não é fala, Andrei, que eu te escuto. Não, não, hoje a SCP responde, beleza? Então, coloque a sua pergunta, a sua dúvida aqui no balãozinho que eu vou ter a maior satisfação de poder tentar contribuir, te ajudar. Uma dúvida, que foi outra parada que rolou semana. Não sei se vocês ficam aí viciados, olhando tudo que acontece no Instagram, no mundo da corrida. Eu não fico não, mas volta e meia aparece algumas coisinhas que entram em discussões. Eu participo de alguns grupos de treinadores, né, que a gente vai debatendo coisas de ciência, treinamento e tudo mais. Mas aí volta e meia, surge lá um reel, alguém falando alguma coisa que entra em discussão entre os treinadores sobre o que a personalidade, o que a pessoa está falando ali sobre isso. Uma das coisas que surgiu essa semana foi sobre o treinar correr devagar, né? Você corre devagar no seu treinamento? Você acha que vale a pena correr devagar? Os ditos por alguns, junking miles, ou seja, as corridas de lixo, que não servem pra nada você rodar numa certa velocidade acima, digamos assim, né? O pace, acima do pace de velocidade, seu pace de maratona, colocando coisas como dois minutos, como se não fosse necessário, ou seria simplesmente uma perda de tempo. Você que corre aí numa maratona pra um pace de quatro, fazer um treino, uma rodagem, numa velocidade de um pace de seis e trinta, seis, né? Que isso seria um absurdo. Não tem pra que você fazer isso. E aí? Não tem pra que você treinar lento? Não tem pra que? Não treinar nada? Nada? Nada é muita coisa, né? O que a gente pode estar treinando? A gente tem que entender, sempre, que existem maturações diferentes no nosso organismo. Então, quando a gente está correndo, a gente não treina uma coisa só. A gente treina corrida. Que corrida é muita coisa. Por vezes, você treinando num ritmo lento, você pode estar treinando na sua mente. Beleza? Pode estar treinando na sua mente em perdurar dentro de um ritmo, manter um certo desconforto, mesmo que a velocidade seja baixa. A velocidade pode ser baixa, porém, contudo, entretanto, o desgaste fisiológico já pode estar elevado de acordo com um acumulado na semana de treinamento. Ah, eu poderia estar descansando ao invés de estar correndo? Poderia. Depende da sua estratégia de treinamento e o que você está querendo treinar. Treinar leve, às vezes, é fundamental. Porque, mais que você não esteja treinando a sua capacidade aeróbica, seja a melhora da captação do oxigênio, seja o transporte, seja as mitocôndrias, seja lá o que você esteja treinando, ali, você pode estar simplesmente treinando a sua mecânica, um passo depois do outro. A resistência muscular localizada. Ah, não faz sentido eu fazer isso. Eu posso fazer na academia? Eu posso fazer numa rodagem mais rápida? Talvez. Você pode fazer. Mas são estratégias de treinamento diferentes. Quando você vê alguém falando que o negócio não serve pra nada, tome cuidado. Porque, às vezes, pode servir pra alguma coisa. Mas, pra quem está falando que não serve pra nada, é porque ela não está enxergando o que isso pode ser útil. E é sempre bom a gente ter certeza que a gente não sabe de tudo. E que, talvez, essa coisa serve pra alguma coisa, só que a gente ainda não sabe por que serve. Beleza? Porque se atletas como os nossos queridos quenianos, que são os quenianos, a galera lá da Uganda, os etíopes, todo mundo lá que bate os recordes da maratona, correm em ritmos lentos, fazem rodagens lentas. Mas o que é lento? Bom, um atleta que corre a pace de 3 por quilômetro uma maratona, rodando a 5,30, Pô, são 2 minutos e meio a mais por quilômetro do que seria o pace de maratona dele. E os caras rodam. Eles treinam em velocidades lentas para eles. Né? Muitas vezes uma pessoa não faz uma maratona em 5,30. Então, pra você, não é lento. Né? Lento pra quem? O que é lento? O que é intenso? É a intensidade relativa ou a intensidade absoluta? É a velocidade no qual você está fazendo? Ou o percentual da sua velocidade aeróbica máxima que você está executando naquele momento? Então, depende. Existem várias coisas, componentes a serem trabalhados dentro do treinamento de corrida. Um outro ponto que eu já me questionei dos atletas profissionais fazendo essas rodagens leves, de não ficarem em casa de perna pra cima, muitas vezes pode ser simplesmente pelo tédio, não é mesmo? A pessoa fica entediada. Tá lá, fez o treino de manhã. E agora? O que eu faço com o resto do meu dia? Vou ficar vendo televisão? Vou ficar aqui ansioso? Vou, sei lá, plantar batata? O que eu faço? Ah, vai dar uma corridinha ali pra você preencher o seu dia. Fica quietinho aí, ó. Não vai pra balada não, porque daqui a pouco tem outro treino, meu irmão. Então, mantenha o foco, mantenha a mente na corrida. Será que esse treino de rodagem é só pra manter o atleta na linha? Pra ele não se perder? Não sei. Será que é exatamente nessa questão da resistência muscular, de um trabalho? A gente sabe que pro osso ficar forte ele precisa de tensão? Será que é isso? Tá cada vez botando mais impacto no osso pra ele ficar mais denso e evitar as lesões? Não sei. Depende, né? Ainda não tem estudos que comprovem nada sobre isso. Onde que seria o ponto ótimo do treinamento? Até onde que a intensidade que você tá fazendo, ou o volume, acaba sendo deletério? O que a gente tem é a experiência. A experiência de outros atletas, a experiência de treinadores. A gente tem marcadores fisiológicos que comprovam que ali, ó. Pô, você tá com muita proteína aí liberada nessa corrente sanguínea. Então, você teve muita quebra muscular. Seu rim vai tá funcionando mais. Seus músculos estão lesionados. Então, talvez seja melhor você descansar do que treinar. Mas, para outros, existem os treinos regenerativos que você pode fazer alguma coisa pra aumentar a circulação e, com isso, diminuir o número desses metabólitos presentes na corrente sanguínea. Facilitar, sim, o trabalho, a circulação. São linhas de treinamento. São maneiras de entender como que funciona a corrida. O mais importante é que, quando alguém te demonstrar alguma coisa que serve pra nada, ou serve pra alguma coisa, ele tem uma boa base científica pra te explicar, e até mesmo prática, pra explicar o porquê que, pra ele, serve pra nada, e o porquê que, pra ele, serve pra muito. Porque a gente ainda tem que levar pra outro ponto. O pra nada, pra alguns, pode ser muito pra outros. Então, a gente não pode nunca deixar de entender a individualidade dos nossos atletas. Com quem que eu tô lidando? Eu tô lidando com um atleta olímpico? Eu tô lidando com um atleta recreacional? Eu tô lidando com alguém que trabalha 12 horas por dia e, mesmo assim, ainda quer fazer uma maratona? Quem é esse atleta? Como que eu posso treinar ele? Como é que eu posso fazer esse trabalho desse corpo e da mente funcionem de maneira adequada, ele atingir o objetivo dele? Será que esse objetivo é forte? Será que ele vai quebrar no meio durante esse objetivo? Como que o meu atleta enxerga a corrida? Será que essa rodagem, embate no ritmo, é mais pra cabeça do que pro corpo? Será que vai valer nada? Então, vale a pena a gente pensar em tudo isso do atleta e seu objetivo no momento da elaboração do treinamento. Você quer o quê? Fale com o seu treinador. Qual a disponibilidade de tempo que você tem? Como que você se sente confortável? Como que você não se sente desconfortável? Esse papo, essa troca de informação entre atleta e professor é fundamental pra que se prescreva de maneira adequada esse planejamento de corrida. Pra saber o que que pra você serve pra nada ou o que pra você vai te auxiliar aí muito nessa sua caminhada, na sua corrida, busca da sua corrida perfeita. E se você precisa de auxílio nesse caminho, nessa corrida, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Beleza? Baixe nosso aplicativo Corrida Perfeita lá na Apple Store, então na Google Play e vamos lá. Tem várias informações, várias maneiras da gente identificar. E o que que é nada pra você e o que que é alguma coisa pra você. Beleza? Vambora! Bom, temos as perguntinhas. Lembrando, coloque suas perguntas aqui no balãozinho, beleza? A galera tá entrando aí agora. Por favor, coloque a pergunta. Ainda não respondi nenhuma pergunta das que colocaram aqui. Eu vou esperando dando tempo pra galera botar a pergunta. Às vezes eu vou falando aqui e vai surgindo alguma dúvida, vai surgindo alguma ideia. Manda aí e vamos trocar ideia. Vamos colaborar. Trocando ideia a gente melhora o conhecimento. Não é mesmo? A Edilene PV mandou aqui. Você acha que pelo menos uma vez na semana devemos reduzir a velocidade? Estou treinando para meia maratona e corro três vezes na semana. Vamos lá, Edilene. Essa questão de reduzir a velocidade durante a semana. Você tá correndo três vezes na mesma velocidade. Eu não posso dizer que isso é errado, né? Porque eu preciso entender o que você tá querendo com essa corrida três vezes na semana. Que tipo de objetivo você quer atingir. Porque durante um bom período, você correndo a mesma velocidade três vezes na semana. E talvez eu tô aqui pensando que você tá correndo a mesma distância também. Você vai desenvolver alguma certa habilidade no seu corpo. Mas a tendência é que você acaba atingindo um certo platô nesse treinamento. E você vai evoluir de uma maneira mais lenta. Ou até mesmo estagnar. Ou então, dependendo dessa velocidade, se você não der a adaptação necessária do tempo para adaptar o seu corpo. Você pode acabar se lesionando. O interessante durante a semana, pelo menos pra mim. É você dar estímulos diferentes na semana. Sejam estímulos de velocidade. Sejam estímulos de terreno. Porque assim você vai melhorando a sua habilidade da corrida. A sua resistência muscular localizada. A sua potência. A sua capacidade de absorver o oxigênio durante a sua respiração. Beleza? São várias coisas que a gente pode tá treinando durante a corrida em estímulos diferentes. Seja pra o trabalho da fibra muscular que a gente vai exigir ou não. Então, você modificar o estímulo durante a semana, pra mim, é algo até fundamental. E até mesmo pra não ficar monótono o seu treinamento. Mas aí depende muito do que você busca com esse treinamento. Agora, se eu acho que você deve reduzir a velocidade. Bom, primeiro eu tenho que saber em que velocidade você tá correndo. Tá bom? Assim eu posso te ajudar um pouco melhor. Edilene, faça um teste pra você saber qual que é o seu máximo. E a partir desse máximo, seja de 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Você começa a entender o que é seu máximo pra 30 minutos. Você vai ter um parâmetro do que que é muito veloz pra você. Você vai entender o que que é pouco veloz. Você vai entender o que que é resistente nessa referência. E assim você pode ir trabalhando esses estímulos de maneira diferente no seu organismo. Lembra que pra cada tipo de estímulo, o seu corpo vai precisar de uma recuperação. Um tamanho de recuperação diferente. Tá bom? Principalmente ligado à intensidade e o tempo dessa intensidade. A intensidade, muitas vezes, ela pode ser ligada à velocidade no qual você aplica. E por isso que é muito importante você saber se uma velocidade, ela é muito forte pra você. Ou se ela é pouco forte pra você. Beleza? Vamos nessa. Vamos treinar. Se precisar de auxílio, vamos treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Beleza? A Leduc FTT. Qual o pace médio para os 10 quilômetros? Bom, vamos lá, Lê. O pace médio pra 10 quilômetros pode ser qualquer pace. Pode ser 5 e 30, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 3 e 30, pode ser 4. O pace médio, ele só vai trazer pra 10 quilômetros, ele vai trazer só a previsão do tempo que você vai terminar a prova. Tá bom? Então, se o meu pace médio é de 4 e 30 numa prova de 10 quilômetros, eu vou terminar essa prova em 45 minutos. Se o meu pace médio é de 5 e 30 em 10 quilômetros, eu vou terminar ali em 55 minutos. Agora, se eu quero melhorar o meu pace médio porque eu quero correr abaixo de 40 minutos, aí eu tenho que correr alguma coisa abaixo de 4 minutos por quilômetro. Beleza? Assim você vai entendendo como funciona essa questão do pace médio. Agora, se faltou alguma coisa na sua pergunta aí, é só perguntar de novo que a gente complementa. Dudu DN, semana de prova, fortalecer ou descansar, nos vemos na meia do sol. Bora, Dudu! Bom, cara, no período específico, que é esse polimento, e a gente já tá na semana da prova, o treino de força, muitas vezes ele pode ficar de lado dessa preparação específica no fim, nessa reta final. Beleza? É interessante a gente ser bem específico, ou seja, corrida, fazer a corrida correndo. A gente tá trabalhando pra tirar o alto volume no qual você vinha fazendo, pra você estar mais descansado nessa semana de prova, pra você chegar, digamos, limpo pra você executar essa prova. Você perde um pouco de performance em termos de fitness, de condicionamento, porque você vai descansar um pouquinho mais, mas esse descanso um pouco a mais faz com que você possa performar melhor no dia da prova. Essa é a ideia do polimento, tá? Aí é fazer aquele equilíbrio pra nesse momento, você vai perder um pouco desse condicionamento, mas você vai ficar mais descansado pra você poder performar melhor. Trabalhando sempre na especificidade da prova que você vai executar. A velocidade é muito próxima da especificidade que você vai executar. Diminuindo assim o volume e, por vezes, mantendo a intensidade, a velocidade da prova mais alta, tá bom? Então, se você vai descansar, vai, mas não descanse demais, beleza? Muitas vezes a gente acaba perdendo muito do condicionamento pra prova. Tem pessoas que performam mais descansados e outras que performam melhor, menos descansado. Então, vai depender das suas características, beleza? Vamos nessa! Bernard Faleiro, vem correr a maratona de Porto Alegre? Pô, Bernadette, bem que eu gostaria, tá? Infelizmente, houve a tragédia aí no Sul, tirando a prova de junho, no qual eu iria correr ela, e acabou que eles só encontraram a data pra ficar justamente no dia da prova da maratona de Berlim. Infelizmente, eu... ou felizmente? Eu vou estar lá em Berlim, correndo a maratona de Berlim, e não vou poder estar com a galera em Porto Alegre. Mas a galera do Corrida Perfeita, o Clube Corrida Perfeita, vai estar lá fazendo uma grande festa, vamos ter um grande apoio pro pessoal. Teremos mais de 100 alunos, acho que é por aí, correndo essa maratona de Porto Alegre, beleza? Então, se quiser passar lá, dar um alô, falar com os nossos professores, vai ser um grande prazer te receber lá. Vamos que vamos! Phelps F Sou do Rio de Janeiro, capital, tem aula experimental no CP? Cara, tem, temos nossos encontros, que você pode ir lá. Hoje em dia, eles estão ocorrendo agora de maneira quinzenal, se eu não me engano. É, antigamente a gente estava uma vez por semana, só que acabou que a gente mudou um pouco a estratégia de treinamento no Rio de Janeiro pra quinzenal, se eu não me engano. Então, nas provas, desculpa sobre esse erro de comunicação meu aqui. Porém, contudo, você pode entrar na lista, manda uma mensagem pra gente, tanto no nosso e-mail, atendimento.corridaperfeita.com ou então manda uma mensagem pra gente aqui no direct, tá? Que a gente responde quando será o próximo treino no Rio de Janeiro que você pode comparecer no nosso treino presencial lá pra trocar uma ideia com a Maria Fernanda, nossa treinadora do Rio de Janeiro pra você experimentar um pouco de como que é o treino presencial do Corrida Perfeita, beleza? Mas você também pode experimentar um pouco de como é o treinamento do Corrida Perfeita via aplicativo, tá ok? Baixe o aplicativo, preenche a nossa anamnese, vem pro clube, vem treinar, de forma online com a gente, que também vale muito a pena. Valeu, Felps! Bom, as perguntas aqui ainda não apareceram. Se alguém mandou uma pergunta aqui enquanto eu tava com o balãozinho aberto aqui na minha frente, foi mal, não vi, mas manda de novo a pergunta aí no balãozinho aqui embaixo que eu vou ter a maior satisfação de poder responder. A galera tá chegando aí, a Carol Krika tá na área, dar um salve, acenar um hi-fi, a Lídia também chegou e tá na área. E vamos nessa, deixa eu caçar aqui se surgiu alguma pergunta aqui. Não, a galera tá de boa. Olha lá, o Cauê mandou aqui um. Cauê Bellini, vou correr 10km domingo, só corri 10km uma vez em corrida dois meses atrás, mas depois nunca mais. Alguma dica? Pô, cara, agora a dica, pô, divirta-se. Vai lá, vai pro desafio, vamos ver o que que vai encontrar. Principalmente, não comece muito forte, tente fazer de uma forma progressiva. A prova vai ser um desafio, vai ficar difícil pra você, então não torne isso difícil logo de cara. tenta ir leve, fácil, os primeiros 5km. Depois dos primeiros 5km, você tendo a percepção de fácil, aí você aperta um pouquinho mais pra ficar difícil, beleza? Mas, quer uma dica mesmo? Treina, cara. Vamos treinar certinho pra esses negócios, vai ficar mais prazeroso. Vem pro clube treinar com a gente. Valeu. Deixa eu ver aqui, ó, chegou a pergunta. Alan, cara, eu sugiro sempre você passar pela experiência de correr uma meia maratona antes de correr uma maratona, mas não tem nenhuma restrição pra isso. Durante a maratona, você vai passar por treinos que você vai rodar mais de 21km. Isso aí é fato, tá? Nessa preparação. Eu acho interessante como experiência você correr uma meia maratona antes, sacou? Você ir fazendo os degrauzinhos, você ir experimentando como é que é correr 21km, pra você começar a trabalhar uma certa estratégia, pra você ir melhor preparado pros 42km. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer essa escadinha bem feita, os 5km, 10km. Depois, sei lá, faz uns 10 milhas, 16km, né? Aí vai pros 21km, depois 21km. Pô, aí depois demora um pouquinho e vai pros 42km também. Tentando buscar sempre que ser mais rápido nessas primeiras quilometragens, pra depois ir mais rápido nos 42km. Muito do que eu penso sobre correr 42km, mais do que correr os 42km à distância, é você pensar num tempo no qual você quer completar esses 42km. Porque isso, às vezes, é muito mais importante do que simplesmente percorrer os 42km. Às vezes a pessoa não tem noção de que, pô, 42km são 5 horas, são 6 horas de corrida. Você tá afim de correr 6 horas pra quê? Por que você quer botar o seu corpo ali 6 horas? Porque você vai ter que preparar o seu corpo pra correr durante 6 horas, entende? Pra estar em movimento durante 6 horas. Porque por vezes você pode até sair do zero e, pô, vou fazer uma maratona. Teve muita gente que fez isso na maratona Portu, em um país agora, né? Tanto que os tempos foram muito altos, foram muitas pessoas lá só pra experimentar a maratona. Tá lá no rolê, pô, vai ser legal. Vai lá e faz. E por vezes isso pode fazer muito mal pro seu organismo, pra sua saúde, né? Você não tava preparado pra rodar esses 42km. Então, se preparar pra rodar os 42km, eu acho que é fundamental. Mesmo que seja pra ser 6 horas a maratona que você vai fazer, 5 horas e meia. Mas você prepara o seu corpo pra estar em atividade. Você prepara seus ossos, suas articulações, seus músculos, pra estarem em pé durante todo esse movimento. Porque percorrer 42, na minha humilde opinião, não tem muito mistério. Basta você ter paciência, persistência, fazer isso uma vez, você vai lá e vai conseguir fazer, vai se arrastando. Você vai fazer de alguma forma esse negócio. Mas aí quando você começa a botar tempo, pô, eu quero fazer esses 42, mas eu quero fazer de tal tempo, rápido. Aí o negócio começa a ficar mais difícil. Eu quero fazer os 42 em 2 horas e meia. Aí mesmo, ó, o bicho tá pegando. Aí você vai ter que treinar bastante pra isso. E por vezes você vai se preparar mais em velocidades mais baixas. Porque, pô, eu quero correr pra 3 horas. Esse é um pace de 4,10. Você vai ter que ter velocidade de 4,10. Então você vai ter que adquirir essa velocidade, né, desses 14,5 km por hora, acho que é isso. 14,5 km por hora que você vai correr, sacou? Então você tem que adquirir essa velocidade. Você já bota uma meta. Pô, eu quero correr a maratona pra tanto. Aí você vai lá e atinge a meta de velocidade. Você começa a trabalhar resistência sobre essa velocidade pra você, sei lá, conseguiu isso fazendo os 21, vai dobrar pros 42. Mas aí só a questão de fazer 42 km pra percorrer os 42, aí, não sei, depende. Depende de cada um, o que cada um pensa. Mas isso que é importante. Quando a gente vai planejar o treinamento, é interessante. Eu gosto de saber o que meu aluno quer com isso. Pô, tem uma aluna que vai correr agora a maratona de Amsterdã, que ela falou, eu vou correr a maratona. Não sei lá, porque eu quis correr, não sei o que, mas nunca correi a minha maratona. Eu falei, meu Deus do céu. E agora, o que a gente faz? Como que a gente faz? O que você quer fazer com essa maratona, né? Onde é que você, não, eu só quero completar. Então, vamos treinar pra preparar o seu corpo pra você completar essa maratona aí, que eu tô vendo que vai ser no ritmo tanto e tanto. Então, o treinamento todo é com base nessa opção, que eu sei que vai ser tanto tempo que ela vai completar essa maratona. Pra que, depois que ela complete a maratona, não seja a última corrida da vida dela. Que ela consiga percorrer ainda vários quilômetros na vida dela, pra que não se machuque, nem pegue o desgosto pela corrida. Beleza? Então, depende muito do que você quer com essa maratona que você quer correr. Por vezes, quando a gente corre 10 quilômetros, quando a gente faz o nosso primeiro 10 quilômetros, isso já é um treino pra maratona, não é mesmo? Porque a maratona tá um pouco acima. Ela vai demorar um pouco mais. Então, você treinando agora pra fazer os seus 20 quilômetros, os 21 quilômetros, no base de 4,40, que você tá fazendo agora os seus 10, você tá dobrando um pouco mais, você ainda tá treinando pra sua maratona. Só que esse treino pra maratona é um pouco mais longo. Não é de agora, sacou? Então, você já tá treinando pra maratona, só que a maratona pode ficar um pouco mais pra frente, dependendo do seu objetivo de tempo com essa maratona. Beleza? Valeu, Alain. Obrigado pela pergunta, cara. Pronto, aí. O Dudu ainda mandou aqui pra galera do Rio de Janeiro. Eu tava perdido. Rio de Janeiro, treino semanal alternando os locais. Barra, lagoa e aterro. Valeu, Dudu. Mas eu acho que mudou, viu, Dudu? É, Bernadette Falheiro. Muito obrigada. Vou dar um oi pro pessoal do Corrida Perfeita. Ah, vai lá. Brigadão, Bernadette. O Alê de Kof. Ontem eu fiz meu primeiro 10km pace de 5,25. Mês que vem tenho prova de 10km. Qual treino você indica? Pô, Alê. Tem muita coisa pra gente fazer aí nesse treino, né, cara? Você tá correndo aí o pace de 5,25, mês que vem tem uma prova de 10. O que você pretende com esses 10? Eu acredito que você queira baixar um pouco esse pace, né? Mas eu tenho que entender o que você tá executando. Se você tem um déficit de velocidade ou um déficit de resistência sobre esse objetivo que você quer realizar. Que seria baixar, né? Se você tá chegando quebrado. Às vezes só com uma estratégia de pace na prova, de você calcular melhor com a velocidade e intensidade que você vai colocar em cada quilômetro, você já pode melhorar esses 10km, né? Então depende muito do objetivo e como você tá agora, pra ver qual que é o melhor treino pra você até lá. O que eu vou indicar pra você é o que eu indico pra todo mundo. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. É a melhor maneira, porque assim a gente enxerga o que você tá treinando. A gente vê como você tá respondendo aos treinos. E assim a gente vai elaborando o melhor treinamento pra você, de acordo com o seu objetivo. Beleza? Então vamos treinar junto, cara. Lucas Lima 61. Lucas Lima. Boa noite, Lucas. Cara, depende, né? Depende. Essa sensação de pernas pesadas é só durante a corrida? Quando você tá correndo de manhã, logo após acordar, toma um café e vai? Ou então isso já é no final do dia, depois de você trabalhar o dia inteiro em pé? Como que pode ser? Porque a sensação de pernas pesadas, né? Ela pode vir com um problema circulatório. Só o fato de a gente ficar em pé muito tempo, né? A circulação fica desfavorecida pra fazer esse movimento todo. A gente já gera um certo inchaço nas pernas, né? Pra ficar muito tempo em pé. Pode ser uma opção. A sensação de pernas pesadas, né gente? A gente fica com a sensação. E falando de sensação de pernas pesadas, a sensação pode vir também de um enfraquecimento. Não enfraquecimento, né? Mas falta de força pra permanecer em movimento ali. Você acaba que você não tem mais a resistência muscular pra contrair a musculatura e executar o movimento do padrão, o movimento que você tá executando. Pode ser falta de fortalecimento? Pode ser falta de fortalecimento. Às vezes você pode estar com um problema no planejamento do seu treinamento, porque você tá não deixando o seu corpo recuperar tempo, tá botando volumes muito grandes e no meio do caminho você vai sentir a perna pesada. Erro no planejamento. Então pode ser muita coisa. A gente tem que entender bem como que você tá treinando nesse momento, o que que você vem executando ao longo dos seus treinos pra poder ajustar. E a única maneira que a gente pode ajustar essa sensação e entender o que tá acontecendo com você é olhando o seu treinamento. Como que você vem executando eles. Entende? Fazer os testes pra saber a sua velocidade, sua resistência certinha em cada distância pra poder prescrever o melhor treinamento. E entender que, pô, isso aqui é porque ele não descansou direito, é porque tá faltando força mesmo, treino de força. Não, é porque tá faltando um pouco mais de treino de corrida em baixa intensidade, uma velocidade mais baixa pra gerar mais uma resistência. Então, depende. Mais uma vez, vem treinar no Clube Corrida Perfeita com a gente, que é a maneira mais assertiva que eu posso te ajudar. Beleza? Vamos nessa, Lucas. E tenta perceber o que que tá acontecendo aí pra suas pernas estarem pesadas, tá? Pode tá cansado. Beleza. Bom, já são 8 horas e 2 minutos aqui nesse dia 16. Tem a galera chegando. Lembrando que essa live, ela fica gravada, tá? Pra quem chegou, quiser dar uma olhada nos outros assuntos que foram abordados um pouco mais cedo. Se surgiu uma dúvida que você tem, aqui é o CP Responde. Então, mande a dúvida pra gente. Ou então, guarde até semana que vem, porque mesmo... Semana que vem eu ainda tô aqui. Não vou tá lá nas Europas, não. Mas semana que vem tem live. Tem live. Tira dúvida do CP. Então, é pra você poder chegar aí e trocar uma ideia com a gente. Não existe pergunta estúpida, né? Então, sinta-se à vontade de perguntar o que você quiser perguntar. No máximo, eu vou fazer uma brincadeirinha pra gente se contrair e te responder da maneira mais sincera que eu puder. Beleza? Então, valeu, galera. Galera que tá chegando aqui. Até a próxima semana que vem. A gente se encontra de novo aqui. Eu, André Ascar, no CP Responde. Um grande abraço. Vamos que vamos. Lado a lado. Rumo à corrida perfeita. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.